Bom dia, muito bom dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja com você, seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que coisa boa, não é? A gente tem promovido aqui diariamente esse espaço de devoção, esse espaço de oração, de intercessão cuidadosa, amorosa, uns pelos outros, e você é muito bem-vindo, viu? Onde quer que você esteja, ouvindo-nos, acompanhando-nos aqui, seja pela transmissão da IP Nações, ou pelas transmissões também da IPP TV, que Deus o alcance, que você sinta-se acolhido e muito bem recebido entre nós, tá bom? Deixa eu convidá-los, então, a que nós tenhamos esse nosso primeiro momento aqui, como nós sempre fazemos, um momento de oração devota e agradecida ao Senhor por todas as bênçãos, pelos cuidados dele, não é? Com nossa casa, com a nossa vida, e a gente sempre encoraja você também a se utilizar aqui dos nossos comentários, não é? Do espaço que temos aqui para os comentários, para você colocar seus pedidos, também, de repente, se você quiser compartilhar, repartir, não é? Conosco aqui alguma bênção que você recebeu das mãos do Senhor, não é? Sobre a qual, de repente, nós estávamos aqui orando juntos, também você pode se utilizar desse espaço, tá bom? A gente fica muito feliz de saber aí as bênçãos, as graças que o Senhor tem derramado sobre o seu povo, e também diga-nos de onde você fala, tá bom? Então, pra que a gente saiba mais e melhor a respeito do alcance aqui do nosso trabalho na oração da manhã. Mas vamos, então, orar ao Senhor, colocarmos aqui de forma contrita diante dele. Oremos, então, meus caros, minhas caras. Ó Senhor, não se passou um dia em nossas vidas em que nós não tenhamos provado ser culpados aos teus olhos. Nós temos proferido orações com um coração que não deseja orar, louvor, geralmente, com sons quase que inauditos. Nossos melhores serviços de oração são como trapos de imundície. Bendito Senhor, permita-nos encontrar propiciação em tuas feridas apaziguadoras levadas ao cabo ali no alto da cruz do calvário. Embora nossos pecados subam aos céus, teus méritos se elevam acima deles. Embora a injustiça nos puxe para o inferno, a tua justiça nos exalta ao teu trono. Tudo em nós exige a nossa rejeição. Tudo em ti clama em favor da nossa aceitação. Apelo ao trono da justiça perfeita para o trono da graça ilimitada. Concede-nos ouvir tua voz, assegurando-nos que pelas tuas ataduras estamos sarados, Senhor. Porque foste moído pelas nossas iniquidades e que o Senhor se fez pecado por nós para que nós sejamos justos em ti. Para que os nossos pecados graves e múltiplos sejam todos perdoados, perdoados, ó Senhor, enterrados no oceano do teu sangue propiciatório. Somos culpados, mas perdoados, perdidos, mas salvos, errantes, mas achados. Somos pecadores, ó Deus amado, mas purificados. Dá-nos uma perpétua contrição de coração, ó Deus. Guarda-nos sempre agarrados à tua cruz. Enche-nos a cada momento com a tua graça que vem do alto. Abre-nos as fontes do conhecimento de ti. Conhecimento cintilante como cristal, fluindo clara e imaculadamente através do deserto das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus caros, que esse desejo por uma santificação cada vez mais profunda e toque os lugares mais sensíveis e íntimos da nossa alma, perpasse o seu coração também. Que nós aproveitemos estes tempos que o Senhor nos dá de devoção, de adoração, de oração, para suplicarmos juntos, meus caros, uma ação mais e mais profunda e poderosa do nosso Senhor no nosso coração, para que a segurança e o desejo da nossa alma seja cada vez mais o nosso Deus. E tão somente a Ele. Queridos, queridas, deixa eu dar aqui uma olhadinha nas mensagens que vocês já nos deixaram aqui. Uma saudação especial para o pessoal da IPP TV, viu? Deixa eu dar um abraço aqui na Elisângela, Lisboa. Ela diz aqui, amém, aleluia, derrama o teu bálsamo, Senhor Jesus Cristo. A Paula Lima pede oração aqui pelo Jônatas. A Célia Almeida pede oração por seu trabalho. Ela diz aqui que está sofrendo perseguições ali e também pede por sua saúde. Célia Lima, receba o nosso abraço, minha cara, que o Senhor esteja com você nestas dificuldades e que ele livre-a, não é? Ele passa conosco pelo vale da sombra da morte. Então, confie no Senhor. A Aldenice Gonçalves diz aqui, bom dia, pede oração por sua saúde física, mental e emocional. A Nilda Monteiro fala de Açailândia, no Maranhão. Olha só, está passando por uma tempestade. Pede oração aqui para que o Senhor a abençoe e abençoe a todos nós aqui também da oração da manhã. Nilda, querida, receba o nosso abraço, que o Senhor esteja contigo. A Meire Alves também está aqui. Ela diz assim, o Senhor é a nossa fortaleza, bem presente, não importam as lutas, Jesus está todos os dias conosco para todo o sempre. O Meire, é isso mesmo, receba o nosso abraço aqui também. O reverendo Odilon Ferreira também conosco aqui na oração da manhã. Essas são algumas das manifestações que nos chegam aqui através da IPPTV. Muito obrigado, gente, todos aqui sempre muito bem-vindos. É uma alegria interagirmos com vocês a partir das transmissões desse grande canal missionário que a gente sempre sublinha aqui, que tem abençoado já a Igreja Brasileira por tantos anos. Uma saudação especial também à Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que recentemente completou os seus 118 anos. Aqui na IPNAções, no canal da IPNAções, nós temos também algumas manifestações dos queridos, como é o caso da Jolinha, que está aqui deixando a sua mensagem aos irmãos. Jolinha, receba o nosso abraço, querida. Deus abençoe o seu dia, viu? Você é muito importante para a gente aqui, uma peça fundamental na nossa oração da manhã. Que o seu dia seja grandemente abençoado. A Bima Hilda está conosco aqui também. Bom dia, querida irmã. A Delva, figurinha carimbada aqui da oração da manhã. Um abração para você, viu? Minha cara, a Regina Cláudia do Nascimento, dizendo aqui, né? Graça e paz, irmãos. Continuem me ajudando em oração pelos meus coordenadores e por meu trabalho. As coisas não estão bem. Ela fala de Santarém, no Pará. Continuemos, então, auxiliando em oração, em intercessão, a nossa querida irmã Regina. Que assim seja, minha cara. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Deus a abençoe grandemente. A Rosa Beger está aqui conosco. Falando diretamente da Grécia, se eu não estou enganado. Um abração para você, querida Rosa. Deus a abençoe, viu? Obrigado pela tua presença aqui com a gente. A Márcia Regina também está aqui conosco. A Thelma Cláper, a Paula Leite. Nossas irmãs queridas de todos os dias aqui na oração da manhã. A Paula Leite pede oração aqui pela Mariane Ferreira. Então, auxiliemos a nossa irmã. Na intercessão pela Mariane. A Aguilar, advogada, está conosco. A Yuki também. A nossa irmã Cleusa Maria Curado. A Madalena Paiva, diz aqui, graça e paz. Continuo pedindo orações por Antônio, que aguarda uma cirurgia de coração delicada. Suplica uma intervenção de Deus. Fala da Paraíba, nossa irmã. Madalena, continuaremos orando, minha cara. Peço aos irmãos também que se atentem. Aqui cobramos a nossa irmã também em intercessão, em oração, por essa circunstância, por essa situação do Antônio. A Regina Cláudia do Nascimento também pede oração por sua irmã Nessi, que está grávida, e pelo seu filho Nicolas e esposo John. Vamos orar, vamos orar. A Iraneide está conosco aqui também. Iraneide, querido, um abração. A Marlene Coelho também, a Marluce Pereira, a nossa queridíssima irmã Ivete. Ivete, um abração, minha cara, viu? A Lucimar Ribeiro. A Ivete pede aqui pela Estera, sua irmã. Nós temos orado pela Estera aqui. Ela está retornando para casa depois de mais uma semana de radioterapia. Vamos continuar orando pela Estera, meus irmãos. E a Silvânia, a nossa querida irmã Silvânia Lourenço, também desejando um bom dia aos irmãos. Silvânia, receba também aqui o nosso abraço fraterno. Um ótimo dia, abençoado dia para você, ao Marcelo e a todas as meninas. Muito bem, gente. Nosso tempo vai passando aqui, a gente vai interagindo uns com os outros e o tempo passa voando. Vamos ter aqui um tempinho de meditação no livro dos Salmos. E hoje nós falaremos a partir do capítulo 79 e leremos de 1 a 8. Então, Salmos 79 de 1 a 8. Se você vai acompanhar a leitura bíblica, abra a sua Bíblia no capítulo 79 do livro dos Salmos. Leremos de 1 a 8. Assim nos dizem as santas escrituras. Ó Deus, as nações invadiram tua herança, profanaram teu santo templo, deixaram Jerusalém em ruínas, entregaram os cadáveres dos teus servos como alimento às aves dos céus e à carne dos teus santos aos animais da terra. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém e não houve quem os sepultasse. Somos alvo de desprezo dos nossos vizinhos, objeto de chacota e de zombaria dos que estão ao nosso redor. Até quando, Senhor? Até quando ficarás irado para sempre? Arderá teu ciúme como fogo? Derrama teu furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não te invocam, porque eles devoraram Jacó e assolaram sua morada. Não cobres de nós os pecados de nossos ancestrais. Que a tua compaixão venha depressa ao nosso encontro, pois estamos muito abatidos. E a meditação para o nosso coração, nesta manhã, a partir deste texto, é a seguinte. Deus permitiu a destruição de Jerusalém pelo exército babilônico por causa do seu ciúme, conforme o verso 5 nos mostra. Paulo fala em sentir um ciúme que vem de Deus por seus amigos. É o amor enfurecido por qualquer coisa que deforme ou destrua o ser amado. O amor de um pai, por exemplo, tem ciúme do sucesso e felicidade do filho e é zeloso por afastar quaisquer pecados que sirvam como barreiras para essas conquistas. Se Deus permitisse a Israel continuar no caminho da adoração a ídolos, o povo ficaria completamente perdido para ele. Os cristãos sabem que, em Cristo, seus pecados não podem levá-los à condenação. Mas é por sermos tão amados que Deus também nos disciplinará se nos desviarmos. Irmãos queridos, não sei se os irmãos se atentaram, mas o cenário descrito no capítulo 79, o qual acabamos de ler em relação à circunstância, à situação do povo de Israel, é um cenário absolutamente desolador. Não, irmãos? Não, irmãos. Se vocês perceberam os termos que o salmista se utiliza aqui para descrever o estado em que a nação estava, tamanha fora a destruição dos exércitos babilônicos contra o povo de Deus. O texto diz que as nações invadiram a herança do Senhor, o povo do Senhor. Eles entregaram os cadáveres deste povo como alimento às aves dos céus e a carne deles aos animais da terra, o sangue de cada um deles como água ao redor de Jerusalém. E não houve quem sepultasse o povo. É uma citação absolutamente depreciativa, desoladora. Isso tudo porque o povo havia sido instado. Não, meus irmãos. Quando nós paramos para ler todo o drama do povo em relação ao Senhor, no sentido de ser exortado, ser chamado ao arrependimento, o Senhor levantando homens, profetas, a fim de trazer uma palavra de arrependimento para o povo e o povo se mantinha ali absolutamente impenitente. E o Senhor insistiu por várias vezes e essas narrativas podem ser meticulosamente analisadas e conhecidas no Antigo Testamento, pois ali elas estão detalhadamente registradas. Mas a gente percebe que o povo se mantinha impenitente. Ele não arredava o pé, digamos assim, dessa posição de rebelião contra o Senhor, até que a ira do Senhor se derramou e o Senhor se utilizou, então, de outras nações para trazer uma correção gravíssima contra o seu povo. E nós somos ensinados pelas Escrituras Sagradas que o Senhor corrige a quem Ele ama. E é isso que a gente percebe nesse texto e é de fronte dessa realidade que nós estamos. Então, que nós não nos esqueçamos que a realidade da justiça do Senhor e da correção do Senhor é presente na vida do povo e de que não é pelo fato de pertencermos ao Senhor que Ele não vai nos corrigir e nos corrigir de uma forma grave quando necessário, não é, meus irmãos? Então, é um texto que nos convida a fazermos uma introspecção honesta, séria, na manhã do dia de hoje, para pedirmos ao Santo Espírito do Senhor que nos habita para que Ele nos mostre se há em nós algum caminho mau a respeito do qual precisamos nos arrepender, meu irmão, minha irmã querida. Olha, sem santidade, nós não veremos ao Senhor. Sem santidade, é impossível que nós cultivemos uma vida de paz e uma vida de retidão com o nosso Senhor. Ele está a nos chamar nesta manhã a um conserto, não porque Ele é um ser ensimesmado e que necessita ser adorado e aclamado por nós, não, mas porque Ele nos ama e enquanto o glorificamos e o buscamos, nós nos satisfazemos, né? Enquanto nós nos ajustamos à lei do Senhor, no mesmo momento nós desfrutaremos de grande graça, de paz, de gozo na alma e de alegria que vai além do que tudo o que o mundo possa ou venha a nos oferecer. Entretanto, a chamada do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida nesta manhã é uma chamada de conserto, né? É uma chamada de correção. Então, vamos orar nesse sentido, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus tenha misericórdia de mim, que Ele tenha misericórdia de você e que você encontre neste dia ocasião de arrependimento, né? Não deixemos para depois aquilo que diante do Senhor podemos fazer agora. A esperança que temos é para agora, o conserto que temos de fazer é para o hoje. Então, façamos. Que o Espírito Santo te ilumine aí, meu irmão e minha irmã. Vamos orar nesse sentido, agora um pouco mais buscando arrependimento, né? Vamos orar juntos, então, queridos. Ó bondoso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor e esse texto que lemos é um texto constrangedor, num certo sentido até mesmo um tanto quanto assustador, porque nós nos deparamos com a realidade de que o Senhor corrige o seu próprio povo. E, às vezes, essa correção traz-nos grandes perdas, justamente por causa de nossa impenitência, da dureza do nosso próprio coração, da nossa serviço que se mantém ali rebelde, irretocável contra o Senhor, porque o pendor da nossa natureza é contra ti, é um pendor para o pecado, para a rebelião. E, por vezes, a tua palavra nos ilumina todas essas realidades, ela nos mostra que precisamos estar atentos e servirmos não aos nossos interesses e vontades caídas e pecaminosas, mas a tua palavra sempre nos chama a olharmos, a investigarmos, a sondarmos de uma forma honesta aquilo que vai no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração. Então, Deus, se temos pecados não confessados, pecados os quais devemos nos arrepender deles, consertos que precisamos fazer com nossos irmãos, com nossos familiares, com nossos queridos, ó Deus, que temos postergado a Senhor, traz ao coração, à mente, de cada um neste momento, a necessidade que temos, então, de nos reconciliar contigo enquanto nos reconciliamos com os nossos irmãos, de nos reconciliarmos contigo de todo o nosso coração, nos arrependendo dos pecados os quais a tua palavra ilumina e nos mostra que devemos, ó Deus amado, abandonar. Que nós não sejamos contados entre aqueles, ó Deus, que foram arrastados para longe da tua presença por falta de arrependimento. Traz, graciosa e poderosamente, ó Deus, o teu conserto sobre a nossa vida neste momento e que nós desfrutemos, ó Deus, de um estado agora de reconciliação, de paz, de tranquilidade com o Senhor. Pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, nós suplicamos a ti. Ó Deus, o Senhor conhece cada um dos pedidos que foram feitos aqui nas nossas transmissões do dia de hoje. O Senhor sabe cada demanda, cada família, cada necessidade, cada doença, cada pedido, cada agradecimento que os irmãos queridos têm colocado aqui diante de ti. Nós nos lembramos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos aqui de orar uns pelos outros. Nós nos lembramos daqueles que agora estão num leito de hospital, que estão acamados em seus lares. Nos lembramos daqueles que não conseguem sequer, ó Senhor, levantar de suas camas, pois estão ali depressivos, estão, ó Deus, sentindo um peso de culpa, muitas vezes do insucesso, muitas vezes de circunstâncias que se abateram sobre suas vidas, que têm drenado completamente suas forças físicas, emocionais, ó Deus. pessoas que não têm conseguido viver, não têm tido ânimo, ó Deus, para tocar suas vidas, ó Deus, para cumprirem com suas responsabilidades, pessoas talvez que já tenham se entregado completamente à tristeza e à depressão, ó Deus. Temos certamente pessoas que estão passando, padecendo por dificuldades financeiras, pais de família, mães de família que não têm conseguido sustentar seus lares, prover o básico, o mínimo, ó Deus, para os seus, gente que se encontra em situações tão desesperadas, ó Senhor amado, que o Senhor intervenha, que o Senhor seja, ó Deus, misericordioso em cada uma destas circunstâncias, ó Deus, e que nós também nos apercebamos de que aquilo que há de mais importante pra nossa caminhada nesta terra é acima de todas as coisas, consertarmos-nos com o Senhor, andarmos em paz e em amor contigo, arrependermos-nos dos nossos pecados e crermos em Cristo Jesus como nosso Salvador e somente assim, ó Deus, estaremos seguros e poderemos andar sãos neste mundo caído que por vezes tenta tão insistentemente roubar a nossa paz. então persuade-nos, ó Deus, através do teu Espírito Santo poderoso desta verdade e que nós desfrutemos destas realidades benditas não apenas aqui e agora mas por toda a eternidade ali e além. Em nome de Jesus e a nossa oração amém e amém. Gente boa! Amém! Nossa, como o tempo voa aqui na nossa oração impressionante. Mas é isso, meus irmãos, nós já estamos caminhando para o final aqui na oração da manhã entretanto eu ainda convido você que nos acompanha aqui a que tenhamos um último tempo de meditação na palavra do Senhor agora guiada aqui pela pena pela caneta do pastor Charles Spurgeon e hoje ele está falando também sobre santificação viu minha gente santificação ele vai tratar hoje especialmente em três textos Judas capítulo primeiro que nos diz assim amados em Deus Pai primeira Coríntios um dois que nos diz santificados em Cristo e primeira Pedro um dois que nos diz em santificação do Espírito ele está fazendo aqui uma está chamando atenção para o fato da trindade nos guiar não é num caminho de santificação então amados amados em Deus Pai Judas um santificados em Cristo primeira Coríntios um dois e em santificação do Espírito primeira Pedro um dois irmãos atentemos ao que o pastor Spurgeon nos diz a partir então destes três breves fragmentos que acabamos de ler observe a união das três pessoas da divindade em todos os seus atos graciosos como falam em sabedoria os cristãos que dão primazia a uma das pessoas da trindade que pensam em Jesus como se ele fosse a personificação de tudo o que é amável e gracioso enquanto que o pai eles consideram severamente justo mas destituído de amabilidade igualmente errado estão aqueles que magnificam a lei do pai e a propiciação do filho de modo a depreciar a obra do Espírito em feitos de graça nenhuma das pessoas da trindade age separadamente do restante são tão unidos em seus feitos como em sua essência em seu amor pelos escolhidos são um e nas ações que partem desta grande fonte central permanecem indivisos notem isso especificamente na questão da santificação embora possamos sem equívoco algum falar da santificação como obra do Espírito precisamos entretanto ter cautela para não considerarmos que o pai e o filho não estão envolvidos nisso é correto falar de santificação como obra do pai do filho e do Espírito e ainda Jeová diz façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e portanto nós somos feitura dele criados em Cristo para as boas obras as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas veja o valor que Deus coloca na santidade verdadeira considerando que as três pessoas da trindade são representadas como cooperadoras para produzir uma igreja sem mácula sem ruga nem coisa semelhante e você cristão como seguidor de Cristo deve também estabelecer um alto valor para a santidade na pureza de vida e conversas piedosas valorize o sangue de Cristo como o fundamento de sua esperança mas nunca fale injuriosamente da obra do Espírito que é seu tenor para a herança dos santos na luz no dia de hoje vivamos para manifestar a obra do Deus triuno em nós aqui o pastor o pastor Spurgeon dando-nos aqui uma perspectiva teológica a respeito da obra de santificação que não apenas o Espírito Santo leva a cabo ou impetra sobre a vida do povo de Deus sobre a vida do santo sobre a vida do convertido mas a obra da santificação é uma obra que a trindade se ocupa dela e por isso nós precisamos estar tão atentos a esse aspecto da nossa vida que não basta apenas termos uma ideia soteriológica precisa e bíblica a respeito de como a trindade opera a nossa redenção opera o perdão dos nossos pecados não basta apenas nós sermos precisos e côncios da realidade bíblica a respeito da nossa salvação mas é necessário também que nós nos apercebamos de forma prática que ao sermos salvos a trindade nos coloca num caminho de boas obras de bem-aventurança que ela já desde toda a eternidade preparou para que andássemos nelas então a fé que não redunda em obras conforme o apóstolo Tiago nos ensina é uma fé falsa é uma fé morta então precisamos nos ocupar desse processo que a trindade meticulosamente traz-nos esse processo de santificação conforme estávamos falando desde o começo da nossa oração da manhã sem santidade nós não veremos ao Senhor não nos enganemos meus caros não é porque somos salvos pela graça não é porque fomos alcançados pelos méritos de Cristo que nós não devemos nos preocupar detalhadamente nos preocupar diariamente em moldarmos a nossa vida à lei de Deus e esse processo em outras palavras nas escrituras sagradas se chama santificação então nós somos chamados a amadurecermos cada vez mais nesse caminho somos chamados a sermos testemunhas do Senhor e para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor por onde ele nos levar nós precisamos dedicar nós precisamos nos dedicar à santificação todos os dias busque isso meu caro de todo o coração e essa palavra me parece encerrar perfeitamente aqui a nossa argumentação da oração da manhã do dia de hoje porque o texto que lemos nos salmos hoje fala exatamente disso e também fala das consequências que sobrevirão sobre aqueles que impenitentemente não atenderem ao chamado do Senhor para arrependimento e santificação é isso queridos vamos orar vamos encerrar esse tempo pedindo assim de uma forma mais enfática mais especial para que o Senhor nos dê então essa ânsia essa vontade essa sede essa fome por andarmos em santidade diante dele para a glória dele e para a bênção do nosso próximo vamos encerrar então nosso tempo aqui com essa última oração queridos bondoso Deus tende misericórdia do teu povo e dá-nos ocasião de arrependimento chama-nos ó Senhor eficazmente e trabalha no nosso coração de uma forma que venhamos a ser transformados verdadeiramente pelo teu poder pai de amor graças te damos por essa palavra e pela consciência que chega até nós através da sabedoria das escrituras sagradas Senhor ser com cada um dos meus irmãos aqui conosco ó Deus aqueles que ainda nos ouvirão ao longo deste dia que a tua palavra seja derramada como bálsamo restaurador no coração de todos os que carecem e necessitam neste instante ó Deus perdoa-nos ó Deus perdoa-nos e nos reconcilia Senhor contigo mesmo pra tua glória e coloca-nos ó Deus num caminho de justiça e de santificação sem a qual nós não veremos ao Senhor é a nossa oração pelos méritos de Cristo no nome dele amém amém gente boa amém 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 Vamos lá.